Márcia, como vai acontecer esse mutirão de emprego aqui em Novo Hamburgo? Bom, ele vai acontecer no dia 21, na quarta-feira, na Praça do Imigrante. Estarão ali duas vans fazendo a inscrição desse pessoal. Nós convocamos a todos aqueles que querem estar com um novo trabalho, estejam ali fazendo a sua ficha, que provavelmente 99% das pessoas já estarão empregadas. Nós temos também o valor do salário, que é de, no mínimo, 1.200 reais. E convocamos também as pessoas que fizeram os cursos do Pronatec, na área da construção civil e metal mecânica, que também compareçam, para que estejam ali também sendo contratados por esta empresa.